O que é barro, idade? Olha só, caralho, parelho, caralho Eita, a camada tá me alinhando em volta Está no baixo, caralho Aquele ali se azarou e furou o pneu, hein? Olha, é louco Que barro, idade Vai ficar empenhado Se tocou não pode troxar, né? Que barro, idade, por esgoto, cara Olha aí, caralho Vamos andar E a água, cara Não para não Que barro, idade Que barro, idade Chegou a rascar o golzinho ali, ó Tá louca, mulher, sai daí Olha aí Olha ali Preto Olha ali, esse é um buraco ali Quebra um joelho, morra afogado Que barro, caralho Que barro, caralho